DJ Boy DJ Boy Passa visão sem foto, sem flash Peguei cantoneira pra ficar tranquilo Pega meu contato e me liga mais tarde Resumindo, tá com a tropa do sigilo Mas é só hoje, parte Não tô ligando pra nenhum sentimento seu Foi o meu nome que ficou na sua memória Lembrou da noite de hoje Notificou no iPhone João, quero você agora Falou pras amigas que me acham uma delícia Minha foto, ela cobiça e quer me saborear Nós não rende pra qualquer uma Não vive de status Mas joga na roleta e faz os lucros dobrar Eu tava deitado em casa mexendo no celular E a cunhada chegou bigode Falou que assistiam os cortes E o pior que nesse dia falei mais do que devia E a conta tava do jeito que atiça as apariga Se não fosse eu fã que não estaria no bicho São várias notícias que hoje nem me dói Batei uma saudade aqui de um ente querido Que foi morar com Deus e tá cuidando de mim e do boy Para as perversas, maluco, é colar comigo Mas não cai em golpe de bandida, sala frária que não vale um real Só piques depois é pau Só piques depois ela quer pau e tchau Para as perversas, maluco, é colar comigo Mas não cai em golpe de bandida, sala frária que não vale um real Só piques depois é pau Fala pra as perversas, maluco, é colar com a perversa, maluco, é colar com a perversa Falou que assistiu os cortes E o pior que nesse dia falei mais do que devia E a conta tava do jeito que atiça as apariga Se não fosse eu fã que não estaria no bicho São várias notícias que hoje nem me dói Batei uma saudade aqui de um ente querido Que foi morar com Deus e tá cuidando de mim e do boy Para as perversas, maluco, é colar comigo Mas não cai em golpe de bandida, sala frária que não vale um real Só piques depois é pau Só piques depois ela quer pau e tchau Para as perversas, maluco, é colar comigo Mas não cai em golpe de bandida, sala frária que não vale um real Só piques depois é pau É só piques depois ela quer pau e tchau Não copia não, essa é a realidade do funk